Existem alguns conceitos equivocados do público em geral, a respeito das órbitas dos planetas em torno do Sol, bem como das luas em torno de seus satélites, e de exoplanetas em torno de suas estrelas hospedeiras. A maioria das pessoas pensam que os planetas estão numa órbita circular em torno de suas estrelas, com o Sol ao centro desse sistema, e o mesmo conceito se aplica quando pensamos nas luas orbitando seus planetas. Mas na verdade, as órbitas não são circulares, mas sim elípticas. Uma elipse é uma espécie de circunferência achatada, que possui dois focos que a definem, como podemos ver nessa animação, a forma que uma elipse pode ser desenhada. Além das órbitas não serem circulares, mas sim elípticas, a mecânica celeste nos ensina que o Sol não se encontra no centro da elipse, mas sim em um dos seus focos, conforme o astrônomo alemão Johannes Kepler nos ensinou através de sua primeira lei, conhecida como a primeira lei de Kepler, e assim enunciada, todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Um outro conceito equivocado a respeito das órbitas, sugere que um planeta, por exemplo, orbita a sua estrela, mas isso não é verdade. Tanto planetas orbitando estrelas, como luas orbitando seus planetas hospedeiros, orbitam um ponto comum, chamado de centro de massa. O centro de massa, chamado de baricentro na astronomia, é o ponto hipotético onde toda a massa de um sistema físico está concentrada, e que se move como se todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nesse ponto. Vamos exemplificar esse conceito, tomando como exemplo uma gangorra, que tem um apoio central, equidistante de cada ponta da gangorra, ou seja, exatamente no centro da gangorra. Esse ponto onde existe o apoio central, é o que chamamos de centro de massa, desde que a gangorra esteja em equilíbrio. Se colocarmos dois objetos de mesma massa equidistantes desse centro, a gangorra permanecerá em equilíbrio, e o centro de massa desse sistema permanece no mesmo lugar. Porém, se colocarmos dois objetos de massas diferentes, a gangorra irá desequilibrar-se e penderá para o lado onde o objeto possuir maior massa, como se vê nessa animação. Para mantermos o sistema em equilíbrio, precisamos deslocar o ponto de apoio para mais próximo ao objeto mais massivo, assim, todo o sistema retoma seu equilíbrio. Mas quanto precisamos deslocar o centro de massa para que o sistema esteja em equilíbrio? Vamos à física das alavancas, mas antes, vamos nomear a massa desses objetos, sendo o mais massivo, o objeto à esquerda, tendo uma massa chamada de M maiúsculo, e o menos massivo, uma massa chamada de M minúsculo. Além disso, vamos nomear a distância do objeto à esquerda ao centro de massa de X, e a distância do objeto de massa M minúscula à direita até o centro de massa, chamaremos de Y. Finalmente, podemos dizer que a distância entre ambos os objetos vale D. Agora sim, voltemos à física das alavancas, que nos ensina que, para haver equilíbrio nesse sistema, o produto da massa à esquerda pela sua distância ao centro de massa, é igual ao produto da massa à direita, vezes a distância dele ao centro de massa, assim, teremos, M maiúsculo vezes X, é igual a M minúsculo vezes Y. Porém, a distância D, equivale a X mais Y, então Y, vale D menos X. Substituindo-se o Y na expressão anterior, teremos que M maiúsculo vezes X, é igual a M minúsculo vezes D menos X. Realizando a multiplicação da expressão à direita da igualdade, teremos que, M maiúsculo vezes X, é igual a M minúsculo vezes D, menos M minúsculo vezes X. Isolando o X ao lado esquerdo da equação, teremos, M maiúsculo vezes X mais M minúsculo vezes X, é igual a M minúsculo vezes D. Colocando-se o X em evidência na expressão à esquerda da igualdade, e fatorando finalmente os termos, podemos concluir que a distância X, equivale a massa M minúscula, vezes D, dividida pela massa M maiúscula, mais a massa M minúscula. Então, de uma forma resumida, o centro de massa se encontra a uma distância chamada de X do centro do objeto de maior massa, o qual equivale a massa do menor objeto, vezes a distância entre ambos os objetos, divididos pela soma da massa de ambos os objetos. Agora vamos replicar esse conceito para planetas em órbitas de estrelas, ou de luas em torno de planetas, e exemplificar o caso do binário formado pelo planeta anão Plutão e sua lua Caronte. Plutão seria o objeto de maior massa, o objeto de massa M maiúscula, e sua massa equivale a 1,3 vezes 10 elevados a 22 quilogramas. Já o objeto de massa M minúscula, aqui é representado pela sua lua chamada de Caronte, a qual tem massa de 1,586 vezes 10 elevados a 21 quilogramas. Sabemos também que a distância entre Plutão e Caronte é de 19.571 quilômetros, assim, o centro de massa do sistema Plutão e Caronte estará a uma distância X, definida pela equação acima, e essa distância X, vale 2.128 quilômetros. Em outras palavras, o centro de massa, ou baricentro do sistema Plutão-Caronte se localiza a 2.128 quilômetros do centro do planeta anão Plutão. Vamos ver agora, o que isso significa em termos orbitais. Perceba nessa animação que a órbita do binário Plutão-Caronte, claramente orbita um centro de massa comum a esse sistema, e esse ponto é chamado de baricentro, palavra que deriva da língua grega antiga que significa centro pesado, assim, em astronomia, o baricentro é o centro de massa de dois ou mais corpos que orbitam um ao outro. Repare nessa animação do sistema Plutão-Caronte, que o centro de massa não se encontra no centro da órbita, pois lembre-se que o baricentro sempre se encontrará num dos focos da elipse que constitui a órbita desse sistema. Vamos ver agora, alguns exemplos de baricentros muito comuns no universo, e começamos com um exemplo protagonizado pelo sistema 90 Antílpe, composto por dois asteroides de massas muito semelhantes, localizado no cinturão de asteroides externo, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Dois objetos com a mesma massa, orbitam um baricentro comum que fica na metade da distância entre ambos os objetos. Agora, o exemplo do sistema Plutão-Caronte que acabamos de ver, com uma diferença de massa entre ambos os objetos, orbitando um baricentro comum externo a ambos os corpos celestes. Dois corpos com uma grande diferença de massa orbitando um baricentro comum interno a um corpo, como no exemplo que vocês veem agora, pode ser representado pelo sistema Terra-Lua. Já dois corpos com uma diferença extrema de massa orbitando um baricentro comum interno a um corpo, como o caso do sistema Terra-Sol. Finalmente, dois corpos com a mesma massa orbitando um baricentro comum, externo a ambos os corpos, com órbitas elípticas excêntricas, uma situação comum para estrelas binárias. Se isolarmos o sistema Sol-Júpiter, podemos calcular o baricentro desse sistema. Sabemos o valor da massa do Sol, a massa do planeta Júpiter e sabemos também a distância entre esse planeta e o Sol, portanto, podemos agora calcular a qual distância do centro do Sol se localiza o baricentro desse sistema. Jogando os dados na equação, descobriremos que o baricentro do sistema Sol-Júpiter se encontra a 742.453 quilômetros do centro do Sol. Como o raio do Sol equivale a 696.340 quilômetros, podemos concluir que o baricentro do sistema Sol-Júpiter se encontra acima da superfície do Sol, mais precisamente a cerca de 46.000 quilômetros acima da superfície solar. Apesar do Sol ser mil vezes mais massivo que Júpiter, seu baricentro está ligeiramente fora do Sol devido à distância relativamente grande entre eles. Agora, podemos desmistificar a crença popular de que planetas orbitam estrelas e luas orbitam seus planetas hospedeiros, e passamos a compreender que planetas e estrelas orbitam mutuamente o centro de massa comum deste sistema, e o mesmo conceito se aplica aos sistemas de luas e planetas. Embora muitas vezes digamos que os planetas orbitam o Sol, é mais correto dizer que o Sol, os planetas e todos os outros corpos em nossa vizinhança solar, realmente orbitam, direta ou indiretamente, o centro de massa de todo o sistema solar, esse ponto que chamamos de baricentro do sistema solar. Este é o ponto de equilíbrio de toda a matéria do sistema solar, um ponto no qual o Sol orbita lentamente em uma espiral complexa e irregular, como podemos ver nessa figura que mostra a órbita do Sol em torno do baricentro do sistema solar entre os anos de 2005 ao ano de 2045. No entanto, os cientistas estão descobrindo que o movimento do Sol ao redor do baricentro do sistema solar pode ter efeitos profundos, efeitos inimagináveis apenas algumas décadas atrás. Por exemplo, alguns cientistas citam evidências convincentes de que o ciclo de manchas solares de 11 anos pode estar diretamente relacionado ao complexo movimento espiral do Sol ao redor do baricentro. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui dois cards recomendando outros dois vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo é sobre o movimento retrógrado aparente dos planetas, e o segundo vídeo explica o porquê da Lua orbitar a Terra e não o Sol. Se gostou do vídeo não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.